Vamos seguir agora para Inhangapi, galera, saindo daqui de Boa Vista, deixando essa paisagem linda aqui. Controle de fração desligado e aberto desligado. Essa bolsa aqui, galera, é muito útil. Para carregar celular, carregar coisa pequena que você sempre está usando, é muito bom. Toda moto que eu compro, essa bolsa eu coloco. Essa bolsa aqui não vendo, não troco, muito útil. Então, vamos lá. Para a esquerda, Pernambuco. Para a direita, para onde a gente vai, Inhangapi. Pernambuco. Vamos lá. 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 Vamos lá.